Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vilma, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Eu sou posadora aqui nos Estados Unidos desde 2018 E hoje eu vou contar pra vocês como eu me tornei posadora aqui nesse país Bom, a minha história aqui nos Estados Unidos começou em 2017 Quando eu vim aqui, porque eu era a noiva de um americano Eu vim pra cá com o visto de noiva, que é o K1 Que dá o direito de eu entrar aqui nos Estados Unidos como noiva Tive todo um processo, né? Um pouco mais demorado do que eu visto de turista É como se fosse um green card, só que menos complicado Mas tem entrevista, tem exame médico, tem tudo Então, após fazer isso, eu entrei nos Estados Unidos E eu tinha direito a ficar aqui 90 dias Que é o tempo da pessoa decidir se vai casar ou não Só que como o meu já tava tudo programado Então eu cheguei aqui dia 1º de agosto E casei no dia 5 de agosto Então eu esperei... Ah, eu acho que eu esperei um mês Aplicamos pra documentação pro green card e tudo Depois, acho que uns 3, 5 meses chegou a minha documentação Então em 2018 eu tinha a permissão de trabalho E permissão de viagem Então eu poderia trabalhar, viajar dentro dos Estados Unidos Dentro e fora dos Estados Unidos Então eu estava livre pra começar a procurar uma empresa Então agora eu vou falar como eu estava profissionalmente em 2018 Quando eu cheguei aqui, né? Eu já tinha experiência no Brasil Já trabalhava no Brasil, né? Desde pequena, sempre amei animais Era doida por cachorros Então é uma profissão que eu escolhi mesmo Que eu amo de paixão Já tinha experiência no Brasil Eu fiz o curso em 2008 de banho e tosa E... Só que eu não... Eu era banhista Mesmo tendo o curso de banho e tosa Eu não era tosadora Eu tive muito medo no início É... Eu desisti várias vezes Eu desisti tipo umas três vezes da profissão Por conta de medo Por eu ter visto muito má profissionais, né? Da área Eu era freelancer, né? Então eu trabalhei em vários locais no Brasil Que infelizmente me traumatizou Porque eu via quanta maldade existia no banho e tosa E... E eu não queria ser aquilo E eu achava que toda vez que eu fosse fazer um cachorro Iria ser daquela forma Então mesmo fazendo o curso de 2008 Eu só fui tornar a tosadora mesmo Em 2011 Quando eu abri o meu próprio pet shop Aí eu comecei a gostar Eu comecei a investir mais Mas em 2011 Não é igual hoje, assim, né? Que tá tudo muito fácil As informações são muito fáceis Assim, pra gente É... Ter mais conhecimento sobre cortes, né? Então... Hoje tá bem mais fácil Em 2011 Por mais que eu gostasse tudo Eu acho que eu ainda não era uma boa tosadora Eu era esforçada, né? Então em 2018, né? Depois de ter pegado a documentação, tudo Eu fiz o meu currículo Né? Eu traduzi tudo que era do meu currículo do Brasil Tem que traduzir pro inglês Só que assim, gente O currículo brasileiro é diferente do que... Um pouquinho diferente do que o americano exige Então, tipo... Eu tive que pesquisar um pouquinho Mas o meu inglês não era tão bom Então eu tive essa dificuldade Eu creio que o meu currículo era ruinzinhos, assim, né? Vamos se dizer Mas quando é da vontade de Deus, né? As portas se abrem E eu fiz o meu melhor E eu também tive ajuda de americanos, né? Então isso me ajudou bastante Então tá Daí eu enviei o currículo, né? Pra alguns pet shoppings Na maioria, né? Dos pet, eles querem fazer entrevista por telefone Primeiramente, pra te conhecer Pra ver principalmente seu vocabulário, né? Porque eu tinha escrito que o meu inglês era básico Então eu acho que de dois, três pet shoppings Eu falei na entrevista Porque quando eu cheguei aqui Eu não sabia muito bem o inglês Meu inglês era básico do básico E eu tive muita dificuldade no falar E também no entender Não sei o que que dava Mas dava um branco É como se, tipo Quando alguém falasse comigo Baixasse um pano, assim, na minha mente Que eu não conseguia entender E eu estudei Eu ouvi muito inglês Eu ouvi música Ouvi podcasts Ouvi vídeos E mesmo assim Quando eu chegava aqui Me dava um branco Que eu não entendia Então você imagina no telefone, né? Se até pra gente, né? Na nossa própria língua é difícil A gente atender o telefone E ter aquela ansiedade Falar com pessoas diferentes E ao mesmo tempo entender o idioma Que eu não entendia bem Então foi bem complicado, assim Mas eu tive que enfrentar Porque era algo que eu queria muito Era bem mais fácil pra mim Eu tentar trabalhar na área da faxina Ou qualquer outra coisa Que a maioria das pessoas fazem Quando chega aqui Mas eu queria entrar na minha área Porque era algo que eu gostava Gosto Então eu me esforcei Eu me enfrentei Porque eu sou uma pessoa tímida Né? De natureza Então falar no telefone Falar com estranho Falar em inglês Isso foi bem aterrorizante pra mim Então tá Eu enviei currículos, né? Pra essas grandes empresas Que é a Petco, PetSmart, PetSply Que é como se fosse a cobase do Brasil Mais ou menos nesse porte E foi nelas que o meu inglês Não foi o suficiente, né? Eu falei nessas entrevistas Mas eu creio que seja Porque nessas empresas também Eu preciso ser secretária Eu preciso agendar Eu preciso ligar pros clientes Eu preciso recepcionar Eu preciso dosar E tudo, né? Então eu creio que seja por isso Que eu tenha falhado na entrevista Depois eu enviei currículo Pra essas empresas menores, né? E aí Esqueci de falar também Eu estava no estado da Carolina do Norte Quando eu comecei a trabalhar, né? Então eu enviei currículo pra essa empresa E ela me ligou tudo E já agendou a entrevista pessoalmente Então eu fui lá pessoalmente E eu lembro que eu entendi Poucas coisas Só que ela foi bem paciente Ela foi bem curiosa, assim, né? De saber como eu era profissionalmente também Lá na Carolina do Norte Pelo menos naquela época Não tinha tanto estrangeiros Como tem aqui na Flórida, né? Como tem em outros estados Eu não sei hoje como que tá Mas em 2018 não tinha E mesmo assim Ela me recepcionou muito bem Por mais que ali naquele pet shop Tinha, acho que uns quatro tosadores E nenhum era estrangeiro Todos americanos Ela me recepcionou muito bem Foi muito paciente comigo E aí então ela me agendou Ela agendou a entrevista Entrevista não Um teste comigo Um teste prático é como? Você tem que levar seu material Porque os tosadores têm que ter seu próprio material Pelo menos todos Pra mim Pra mim A minha experiência Eu trabalhei em quatro estados aqui nos Estados Unidos Eu acho que eu trabalhei em umas 15 lojas 15, 20 empresas E todas elas eu tive que levar meu material Eu creio que tem empresa Eu já ouvi falar que tem empresa que fornece material Mas quando é assim eles sempre pagam você menos Então não compensa Porque se você comprasse o material Então é assim que foi E o material o que que é? São tesouras Pentes Rasqueadeira Lâmina Máquina É Eu creio que seja esse Os materiais básicos Necessários Que você precisa ter Que é pra Pra você iniciar A empresa vai fornecer A mesa Secador Soprador Perfume Shampoo Acessórios Enfeites Não é toda empresa Que vai fornecer Enfeites e perfume Mas a maioria fornece Eu creio que no Brasil também Já deva estar assim Os tosadores tem que ter seu próprio material Porque eu acho isso uma confusão Eu acho isso Se bem que no Brasil é tão caro o material Que fica meio inviável Para os tosadores estar comprando seu material Mas eu creio que seja mais fácil Porque você quando tem seu próprio material Você toma conta dele Você cuida Você deixa ele em um bom estado Fica mais fácil de trabalhar Então tá Aí no dia do teste Foi algo Foi um dia mais assim Uau Pra mim foi Nossa Eu fiquei muito maravilhada Com tudo Com a sala de tosa Que era ampla Que as mesas eram hidráulicas Baixava e subia Ar-condicionado E todo mundo muito quieto Muito silencioso Porque o soprador ficava numa salinha Pra mim foi um impacto muito grande Foi uma experiência muito boa Tudo era novidade E aí eu comecei a ver A diferença Hoje pra mim Eu já Eu acho que eu já trabalhei Metade da minha vida aqui nos Estados Unidos Metade no Brasil Então já Pra mim já me acostumei demais com aqui Mas eu lembro que Naquele momento Foi um impacto muito grande Uma novidade muito legal Vi muitas diferenças Aqui no Banho Tosa Que foi bem chocante E foi legais E aí eu fiz um bom trabalho Ali Ela gostou bastante Claro que ela Ela corrigiu algumas coisas Porque a tosa do Brasil É diferente um pouquinho Com daqui Eu não sei Talvez hoje em dia Tenha melhorado bastante Mas na época lá Eu tive Algumas diferenças Com as tosas daqui E ela corrigiu algumas coisas Mas ela gostou bastante E o que era pra mim fazer um cachorro Eu fiquei o dia todo lá Fazendo teste E foi bem legal Me saí bem E ela me contratou Nesse Banho Tosa Eu tinha que pegar dois ônibus Então eu demorava umas duas horas Pra chegar no Banho Tosa Mas eu tava tão empolgada Tão, assim, grata De estar na área que eu queria De estar num pet shop legal A dona do pet shop era muito gente boa Que eu me esforcei, né? E infelizmente eu não pude ficar Muito tempo no pet shop Por conta desse mesmo motivo Da parte de transporte Porque eu não tinha carro Não tive ajuda de ninguém Então foi bem difícil, assim Porque muitas vezes eu saía cedo Eu comecei a trabalhar em junho Acho que foi em junho, julho Era uma época muito quente E na Carolina do Norte Era muito quente Então às vezes eu saía umas duas Uma hora da tarde Às vezes eu acabava o cachorro E não tinha ônibus Então eu tinha que ficar esperando Ou eu tinha que gastar com Uber E não compensaria, né? Então por conta de motivo de transporte Eu tive que sair do pet shop E aí eu desanimei um pouco Também estava passando por umas situações Ruins na minha vida Pessoal Esqueci de falar também Que não foi esse motivo Que fez-me sair do banho toso Mas foi um problema Que eu tive com o idioma Lá, né? Naquela época Eu tinha que falar Com o cliente Imagina Meu inglês era básico do básico Então o cliente vinha falar comigo Eles têm que explicar E eles gostam de conhecer Quem é a tosadora Quem é a pessoa que vai cuidar do animalzinho Então eu tive que conversar E aquilo me passava muito insegurança Porque eu não estava entendendo E aí eu tive que estar olhando Para a minha patroa E ela meio que traduzia Para mim no inglês mais fácil E essa foi um constrangimento Algo marcante para mim Mas isso não foi o motivo Que fez eu sair Mas isso me trouxe Um pouco de insegurança Quando eu saí Desse pet shop Eu mudei de ramo Eu acabei indo Por a área de Por a área nada a ver Porque eu comecei a trabalhar Como cozinheira Em restaurante brasileiro Eu fui cozinhar Com comida brasileira Para ir para um restaurante Saí da área totalmente Porque me deu Um certo Desânimo De eu ter saído De um pet Que eu queria estar Eu não tinha transporte E eu não queria Que acontecesse aquilo de novo Então eu falei assim Ah, vou trabalhar Numa área nada a ver Vou juntar dinheiro Vou comprar meu próprio carro E aí então Eu vou melhorar meu inglês E aí eu vou voltar Para a área pet E aí então Eu mudei Para um outro estado Meu casamento Já não Não tinha funcionado Então eu saí Da Carolina do Norte Fui para cá No New Mexico Foi onde a minha irmã morava Ela me ajudou De início Eu fiz de novo O currículo Atualizei Coloquei a experiência Que eu tive Que era pouca Mas já era algo Mas mesmo assim Me deu insegurança De novo Então eu acabei Aplicando Para trabalhar No Walmart E passei Incrível que pareça Eu passei E isso me deu Uma melhora Na minha autoestima Porque eu estava Dentro do Walmart Fiz entrevista em inglês E isso fez Eu ficar mais confiante E para você ver Como que é Quando é a vontade De Deus Tudo acontece Conforme Ele quer Por mais que eu estava Planejando trabalhar No Walmart Porque o salário Até que era razoável E aí passei Na entrevista Tudo Só que eles falaram Para me aguardar Que a gerente Iria me enviar A data De começar a trabalhar E ela não enviou Eu vou aplicar Então para o Banitosa Enquanto eles não me chamam Apliquei Gente Em 5 minutos O cara me retornou Com a ligação E pediu Para fazer uma entrevista Com ele Pessoalmente No dia seguinte Então eu fui lá Pessoalmente Claro eu passei Também E aí ele fez Eu ir no outro dia Para fazer o teste De prática Passei também Pronto Dali em diante Nunca mais Eu fui reprovada Em alguma entrevista Dali Eu trabalhei Uns 5 meses Nesse pet shop Foi ali também Onde eu mais aprendi Tosas Aqui dos Estados Unidos No padrão daqui Porque tinha uma Recepcionista lá Que ela corrigia Todos os meus cachorros Gente Todos Era difícil Assim Ela não olhar Ela sempre olhava E ela corrigiu Muita coisa No rostinho Porque eu não Não polia bem O rostinho E aqui eles gostam Eles Depende Cada salão Tem sua cultura Mas naquele salão Lá Era muito rostinho Né E isso Eu melhorei Bastante É mais baixinho Assim Mas Eles gostam Daqui Mais curtinho E Aqui Eu lembro Que essa parte Aqui Eu não tosava Direitinho Aqui E tanto Na virilha Eu lembro Que ela pegava Bem no meu pé O rabo Também Embaixo Então foi Todos esses detalhezinhos Que fez com que Eu melhorasse Assim E E aí O inglês Vai melhorando Você vai aprendendo Por exemplo Aqui Se tira Pelo do ouvido A maioria dos pets Gostam Que tira Porque o cliente Pede Espremer a glândula anal Que é coisa Que no Brasil Não se faz tanto Por conta Dessa cultura Que os veterinários Dizem E cada um Diz uma coisa E não sei o que E não sei o que Lá E aí Aqui no Estados Unidos Se faz mais Do que no Brasil E essa foi Algumas diferenças Que eu aprendi Nesse pet shop Então Basicamente É isso Gente O meu início Aqui A minha carreira Como iniciou Eu Comecei aqui Traduzindo Meu currículo Enviando Para os locais Metendo as caras Com pouco inglês Mas eu creio Que se a gente Já chegar aqui Com inglês Já chegar com experiência É isso que eu falo Sempre para as pessoas Que se falam Ai gostaria de ir para os Estados Unidos Para trabalhar O que você me indica Gente Eu sempre falo Estudem o inglês Estude o vocabulário De banho tosa Daqui Com inglês E ter experiência Com tosa Gente Uma coisa Que faz toda a diferença É isso Eu acho que Para mim O que me salvou Foi Saber tosar Eu sempre tive o dom De fazer a tosa Conforme o cliente quer Eu sempre Do graças a Deus E esse dom É de Deus Ele que me deu esse dom O cliente fala Ah eu quero assim E eu já consigo fazer Então isso me salvou Então por exemplo Ah tá Quando eu cheguei aqui Como eu não sabia Muito bem o inglês Mas eles falavam Assim para mim Esse cachorro É no número 4 A cabecinha Redonda Orelha reta Rabo Trim Que é Dar uma cortadinha Pronto O que é bonito Para a gente O que é legal Para a gente Não é para eles A gente tem que se adaptar Com a cultura local Aqui E é isso que eu faço Quando as pessoas falam Quero 4 Tudo por igual Eu faço Porque eu sei Que o cliente Quer desse jeito Se ele está pedindo Desse jeito É porque ele Quer desse jeito Porque é mais fácil Para ele Ou porque ele Acha que é bonitinho Gente Tive que trocar O cenário aqui Rapidinho Só para finalizar o vídeo Porque o escritório Abriu e começou A tocar música Ali na piscina Aí iria Dar direitos autorais No vídeo Então por isso Que eu troquei o cenário Mas para finalizar Gente Eu cheguei aqui Seria em inglês Como eu já disse Tive que me adaptar A cada A cada local que eu fui Porque eu me mudei muito Por conta De várias coisas Que aconteceu na minha vida E também porque Eu tinha que ir para o Brasil Muitas vezes Porque minhas filhas Estavam no Brasil Então eu ia A cada Sei lá 2, 3 meses Depende Do ano Eu fui Tem anos que eu fui 3 vezes para o Brasil Tem anos que eu fui 2 vezes para o Brasil Então nisso Eu perdia meu local De trabalho Porque toda vez Que eu ia para o Brasil Outros trozadores Entravam no meu lugar E era difícil Eu conseguir Trabalhar de volta No local Onde eu tinha Acabado de deixar Então Por eu ter trabalhado Em vários locais Eu tive que me adaptar A cultura local De cada pet shop E é isso que eu fiz Gente Eu tive que crescer Com a experiência Sempre melhorando E espero que vocês Tenham gostado De acompanhar De saber Como foi a minha experiência Aqui começando Como tosadora Se me fala O que vocês acharam E já deixa o seu like Tá bom? Foi difícil lembrar Tudo isso E eu vou tentar Gravar mais para vocês Tá gente? Eu sei que vocês gostam Do conteúdo pet Também, tá? E obrigada Por ter acompanhado Eu aqui no vídeo Obrigada para as pessoas Que me acompanham já há muito tempo E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau